É isso mesmo. Não está matando um ladrão não? Nada. Não está matando. Está matando? E tem mais, tem polícia? Dois, tem. É muito. É muito. O Jocamente do Polícia é privado. Todos os nossos velhos estão roubando. Tem? Mas está muito bonitinho. Estava só olhando para ele. Estava só olhando para ele. É tudo uma coisa. Barba, salento. O meu sai lá. Aqui não quer dormir aqui não. Sabe? Então, eu mandei beber um. Quer beber um lá aqui? Estou roubando esse bolo. Estou com o pastel para o bolo. Ora o copo. Mandei beber outro. Então, esteja em terra de lá. A BG divide. O que é bom? Lá da... 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 Salgueira. Salgueira é... 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 Não fala BG. Puxa o revo... Lá... 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 É... Puxa o revo... Ó... É tudo bem.